O Culinária em Casa de hoje vai testar pra vocês mais uma receita do canal Diva aos 50 Eu já fiz uma receita dela que é o maior sucesso aqui no meu canal Que está chegando a 8 milhões de visualizações Que é o shake de limão pra eliminar estômago alto Então vou deixar no final do vídeo pra vocês, que a receita é top E hoje eu vim testar a receita dela, gente, que está fazendo o maior sucesso na internet Que é para eliminar tudo do intestino, pra limpar o intestino Vamos ver se funciona? Você vai ter um cagaço tão grande que você não vai ter meu som É claro que eu vou testar, vou esperar fazer o efeito aqui Não sou só eu que vai tomar, mas a gente vai tomar aqui em casa E a gente vai falar pra vocês o que aconteceu, tá? Não faz esse vídeo antes de ver até o final Lá no final que vai estar o meu depoimento Porque eu não sei qual vai ser a minha reação Lá nos comentários do vídeo da Diva aos 50 Tem muita gente falando que o remédio dá certo até demais, tá? Então vamos lá Aqui no liquidificador nós vamos colocar duas colheres de sopa de uvas passa Uma Duas Duas colheres... não, uma, né? Uma colher de sopa de sene Sene, essa... 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 essa erva aqui, ó, tá vendo? É bem baratinha, essa aqui eu paguei três e pouquinho nesse pacote Opa, não vou por tudo isso não Com medo dessa receita, gente, é sério Uma colher de sopa de sene E quinze ameixas secas, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Foram dez, né? Uhum Onze, doze, treze, quatorze, quinze Vou colocar exatamente quanto ela pediu Uma colher de sene Deixa eu só lavar minha mão E duzentos ml de água morna A minha tá até mais quentinha, hein? Ui Agora a gente vai bater até triturar bem as ameixas As uvas passas e o sene, para lá Pronto Não tava querendo bater, gente Eu coloquei mais cem ml de água, tá? Porque eu vou dividir essa receita com um amigo meu Que vai entrar nessa empreitada aí comigo Vem, Vinícius Oi, gente, tudo bem? Esse é o Vini, gente, vai, Vini Eu vou Gente, eu acho que isso vai dar muito ruim Porque negócio quente, chá quente Minha mãe já falou de lá Vamos ver se funciona, né? A mecha faz o que, mãe? Só que testem Eita, não A mãe já falou, toma cuidado com esse remédio Então vamos Vamos lá Vamos ver se funciona mesmo É, gente, a cor já não é muito agradável A cor já não é daquele jeito Eita, nós Olha isso, gente Sene moído pelas barbas do profeta Onde será que a diva tava com a cabeça de alimentar essa receita? Ainda sobrou pra você, Giovanni Júnior Eita, eita Gente, mas tem que tomar 200 ml, será? Nossa senhora Vamos tomar Toma só um pouquinho, gente Vamos brindar pra dar sorte Saúde Saúde Gente, não toma tudo não Porque como diz a mulher, vai ser estrando Vamos lá, pode ir O medo é grande, mas a vontade de imagrecer é maior Vamos lá Vai Vamos Vai, tu primeiro Toma tu primeiro Vai Tu que quer imagrecer Vai, vamos, vamos Segundo ela, elimina o estômago alto É gostoso? É Toma só um pouquinho, né? Nossa Não tem gosto Gente, é muito gostoso É, tem um gostinho de almexia, né? Não toma tudo não, gente Mas é quente, gente Não toma tudo não, eu tô aqui tirando o negócio Tá tirando igual o leite Ah, gostoso, só que é quente Não, não tem gosto ruim Não tem Tá quente porque tava morto Tá bom Quer que, ano? A gente pode tomar tudo? É tudo São 200 ml pra cada um Meu Deus do céu Brava, Ju Ai, gente Tudo por vocês Isso aqui Vai dar ruim Vai dar ruim? Eu tô sentindo que vai dar ruim Não sei por que Eu tô sentindo na minha alma Que vai dar ruim isso aqui Nossa Senhora Parece uma vitamina assim Sem corte, tá? Pra vocês verem Agora Ó, pôr do sol Vou mostrar pra vocês A gente tá gravando agora No pôr do sol Só vou terminar esse vídeo amanhã, né? Porque a gente vai ver o que vai acontecer aqui com o organismo Aí eu volto pra frente Minha mãe tá Hum, hum Né? Um ganho aí toda hora Vamos ver, gente Vamos lá Ou, se vocês gostam de vídeos como esse Reagindo a vídeos de outras pessoas, né? Já clica aí no gostei Compartilha aí Não faz isso aqui agora E vai tomando Não, espera Eu nem sei qual título que eu vou colocar nesse vídeo ainda Então espera aí É só um vídeo mais pra gente descontrair Do que pra você tá indo lá fazer correndo, tá? Amanhã eu volto pra contar o resultado E deixa o like aí Viu? Que a gente tá, ó Testando aqui pra vocês Quem tem amigo tem tudo, né? Olha aí O sol tá se pondo Agora são 18h28 Ela falou que em uma hora Em uma hora faz efeito Daqui uma hora a gente vai falar se já fez o efeito pra vocês Gente, a cara feliz de quem veio Dar o depois e ver Dar o depoimento do que aconteceu Depois que a gente tomou o suco Que é um chá, né? Porque é quente Fala você, Vini Olha, solta mesmo o intestino, viu? É bem bom Aquela vitaminazinha É bem bom, né? Mas, gente Vocês lembram que eu falo sempre pra vocês? Gente, remédio Tempero Condimento Tudo tem a dosagem certinha Pois é A dosagem da Diva aos 50 Gente, é cavalar Se você toma tudo aquilo, gente Claro que você vai Aquilo lá, gente Da diarra é encabrito Não Não façam daquele jeito, sabe? Mesmo você aí que tá 15 dias sem usar o banheiro Que é difícil Mesmo você Faz a dosagem que eu fiz E toma Aqui, olha Pra você ver Eu fiz a mesma dosagem dela E dividir eu, o Vini E o meu filho Então nós três Fomos ao banheiro De maneira civilizada Normalmente Normalmente Não, um pouco mais Foi um pouco mais Foi um pouco mais Mas vocês têm noção De que a gente dividiu por três Mas não se uma pessoa Só toma tudo aquilo Eu acho que você tem que fazer receita Vai Pela primeira vez Você vai tomando Doze anos, sabe? Não vai assim de carvapa É isso que eu tava falando A primeira vez que você tomar Você divide com a família toda O primeiro É o test drive, sabe? Da receita Você divide com a família toda Depois Se você achar que você consegue Você toma Sozinho Porque Realmente funciona muito Gente Vocês não têm noção De quanto de De fibra Que tem a uvas passas E a ameixa seca Sem falar no chá de sene Que já é Já é um Já é um laxante Natural Então sim Receita top Funciona Diva ao 50 Parabéns por mais essa O link dela vai estar aqui Na descrição do vídeo Vale a pena vocês irem lá No canal dela Assistir o vídeo Porque ela é muito engraçada E E ler os comentários lá Que também são hilários São demais Tá? Um beijo pra vocês Ó Se forem fazer Por favor Faz a dosagem que a Lu fez aqui Divide Não toma tudo de uma vez Se você quiser colocar num potinho Tomar hoje Amanhã tomar de novo Você pode dividir Pra tomar em duas vezes Tá bom? E Boa sorte Deus abençoe Faz o test drive aí primeiro Gente Não vai de cara não Obrigada Vinícius Por ter me acompanhado Nessa empreitada E ó O Vinícius tem um canal Também no Youtube Que é um canal de game Se você tem os filhos aí Que gostam de jogos também O link do canal do Vinícius Vai estar na descrição do vídeo Vai lá e se inscreve Gente ó Tamo lá pra divertir todo mundo Se inscreve aqui também Se inscreve no canal da Lu Se inscreve Deixa o gostei E vamos pro próximo vídeo Mas antes ainda vai ter A pitadinha do evangelho Né Vinícius? Isso Com certeza Gente agora a gente veio Falar pra vocês Como Que a gente está agora Depois da dose certa Que é a dose completa Que ela fez pra uma pessoa só Mas antes eu quero dizer Pra vocês o seguinte Pessoas diabéticas Não façam essa receita Porque as frutas Tem muito açúcar E é uma dose muito alta Que a gente toma Então não faça Tem uma receita muito boa Aqui no canal Culinária em Casa Que é uma farinha Muito natural Que você vai usar também Pra limpar o intestino Vou deixar pra vocês No card no final do filme No final do vídeo Gente o Vinícius Tá até sem palavras Eu tô sem palavras Viu gente O negócio faz efeito mesmo Viu Eu fui ao banheiro Quatro vezes E o trem foi Sensacional Foi um espetáculo Foi um espetáculo De verdade Funciona Viu Outra coisa Gente funciona mesmo Funciona Eu não nem vou Deixar todas as palavras Pro Vinícius Nem vou me expressar Muito aqui Mas Vou poupar vocês Detalhes Sórdidos Mas olha Funciona muito Como eu disse É uma dose cavalar Então divide aí Pra três vezes Essa porção Que ela ensinou Pra vocês E pra gente também Gente Outra coisa Não é só no dia Que faz efeito Então vai tomar Não sai de casa Não Não sai de casa O negócio não é brincadeira Ela diz assim Que uma hora depois Faz efeito Pra mim demorou seis horas Que é o tempo De um laxante normal Pra mim eu tomei Durou durante o dia E no outro dia de manhã ainda Mas demorou quanto tempo Pra primeira vez? Ah Foi umas Três, quatro horas Então foi seis horas Então é o tempo De um laxante mesmo Lachante de farmácia Então Cuidado Não tome E acha que é brincadeira E sai Não sai Se você for tomar Fica em casa Escolhe um dia Que você não vai sair Detalhe O outro dia Você vai ao banheiro Normalmente Vai um pouco mais Então Esse laxante Ele vai fazer aí Um resultado Na sua vida Durante três ou quatro dias Na semana ainda De verdade De verdade Gente Foi muito bom Cuidado Gente Já tomei ontem E olha Você não tem noção Quase caguei Ter as tripas Vamos dizer assim E outro detalhe Bebe bastante água Tá Durante o dia Porque vai que Dá uma diarreia Em você Você começa a desbratar Por favor Água Água essencial Vem o que eu digo Calma gente É isso Todos os recados Foram dados Beijo Beijo Obrigada Eu que agradeço A gente participou A gente falou Não vamos fazer de verdade Fazer direito Demorou uns 15 dias Para esse vídeo ficar pronto Mas ó Agora a gente pode falar Exatamente o que aconteceu Então se você tem intestino solto E quer fazer para emagrecer Você não faça isso Não faça isso Não faça Não faça Para acabar com o estômago alto Com o barrigão Não faça Faz o shake de limão Que é muito melhor A gente vai deixar o link Na descrição do vídeo Tá bom Amo vocês Fiquem com Deus Meu beijo de hoje Diz assim O Senhor é bom Uma fortaleza no dia da angústia E conhece os que nele confiam Amém meus amores Deus tem um propósito em nossas vidas Beijos no coração de cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E bora para o próximo vídeo Fiquem todos com Deus